Olá, boa noite. O fim da polêmica. Depois de cogitar cancelar o horário de verão, o governo federal confirmou que ele vai mesmo entrar em vigor. Para falar sobre as suas vantagens e desvantagens, o Panorama de hoje faz uma análise das mudanças que ocorrem a partir de 15 de outubro. Vamos saber qual a opinião das pessoas que têm a rotina alterada pela medida. Os impactos na saúde do nosso organismo. E como os agricultores fazem para conciliar o horário oficial com a rotina da natureza. Veja também, Palácio Piratini anuncia mudanças no pagamento do funcionalismo. Salários mais baixos serão depositados primeiro. Santa Casa de Porto Alegre vai ampliar a emergência com investimento de 80 milhões de reais. E conheça as belezas do Jardim Botânico de Lajeado, no Vale do Taquari. O Palácio Piratini anunciou mudanças no pagamento do funcionalismo estadual. Diante da crise e da falta de recursos para quitar integralmente a folha, quem ganha menos vai receber primeiro sem parcelamento. A decisão atende ao princípio constitucional de proteção aos menores salários. A nova fórmula foi anunciada pela manhã e já vale para a próxima folha. Segundo o secretário da Fazenda, quando o parcelamento iniciou, era possível pagar valores maiores. Mas com o agravamento da crise, as primeiras parcelas foram diminuindo. No mês passado, o valor chegou a apenas 350 reais. Por isso, o parcelamento vai ser substituído por uma escala em que os menores salários recebem integralmente primeiro. Vamos pegar o montante de recursos que temos à disposição no último dia útil do mês e aí verificar quantos de milhares de servidores nós vamos poder pagar aqueles que ganham menos. E depois que nós tivermos o segundo montante, nós vamos pagar aqueles que ganham acima daqueles que menos ganham. Isso sempre vai privilegiar pagar antes o que menos salário recebe ao final do mês. O governo não quis adiantar quantos servidores vão receber integralmente já no início do mês e nem qual a média salarial dos que vão ser beneficiados com a medida. Mas se o critério usado for o mesmo do início de setembro, quando havia 120 milhões de reais em caixa, cerca de 80 mil servidores públicos vão receber integralmente. O parcelamento vinha sendo praticado há 22 meses para as 350 mil matrículas do Estado. No pronunciamento, o governador lembrou que na maioria das vezes, os vencimentos eram totalmente pagos, até o décimo dia útil de cada mês. Eu compreendo a situação dos servidores, mas nós conseguimos manter o pagamento sempre dentro do mês. Neste mês, pagamos tudo até o dia 13. Poderíamos ter um déficit de 25,5 bilhões de reais até o final de 2018. Graças ao trabalho daqui e dali, nós vamos chegar próximo a 10 bilhões de déficit ainda em 2018. Segundo a Secretaria da Fazenda, o pagamento de outubro só deve ser integralizado por volta do dia 17. A Federação dos Servidores do Estado comentou a mudança anunciada pelo Piratini. É motivada basicamente, no nosso entendimento, por duas questões. Primeiro, o atraso e a intensificação da greve do magistério. E segundo lugar, pela iminência da aplicação da medida liminar que libera os servidores e impede o Estado de exigir e fazer corte de ponto daqueles que não tiveram seus salários pagos e não puderem comparecer ao trabalho. A mudança foi possível porque a Procuradoria-Geral do Estado passou a se basear no princípio previsto na Constituição de proteção aos menores salários e não mais no princípio da igualdade, como vinha sendo aplicado. A partir de agora, segundo o governo, os salários dos secretários de Estado, vice e governador só serão pagos depois que todos os demais servidores receberem. Uns gostam, outros odeiam e há ainda aqueles que são indiferentes. Todos os anos, nessa época, com a proximidade do horário de verão, as discussões ressurgem. Nos últimos dias, o governo federal chegou a repensar a mudança no relógio, mas agora já está definido. A partir de 15 de outubro, teremos horário de verão. Adiantar o relógio em uma hora. A cada mês de outubro, esse é um hábito em 10 estados e no Distrito Federal. Eu vou pra casa mais cedo, né? Posso aproveitar mais tempo na rua, menos perigoso também. É muito cansativo e a gente perde muito tempo e gasta muito mais ainda. É muito bom, tá? Pra economizar até a luz, né? O horário de verão se tornou anual em 1985. No Rio Grande do Sul, a mudança traz economia de 5%, cerca de 2.600 kW, o que representa o consumo de uma cidade com 40 mil habitantes. Parece pouco, mas o intervalo maior nos horários de pico é importante para a segurança do sistema elétrico. Um espaçamento entre a demanda do setor industrial e dos setores residencial e da iluminação pública. Ou seja, com a ampliação do horário de verão, você tem mais, obviamente, luz do sol, né? A disponibilidade e isso dá, vamos dizer assim, um espaçamento desta pressão que, caso não tivesse, estaria ocorrendo de forma concentrada. Conforme o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, não há pesquisa sobre o tema. Porém, é perceptível a alta no movimento. A gente acredita que é bom, porque as pessoas acabam ficando mais tempo na rua. Elas saem do trabalho, tem dia ainda, né? Então, às vezes, as pessoas ficam até um pouco mais motivadas. Ah, chegou o verão, mudou o horário, vamos fazer um happy hour, vamos num restaurante, vamos nos encontrar. E as pessoas permanecendo mais tempo fora de casa, a possibilidade de consumirem num restaurante é maior. Tu solta com o sol lá em cima e vem pegar o serviço com o sol. Dá tempo de fazer muita coisa em casa ainda. É que ele não agrada a todo mundo isso, não há dúvidas, né? Mas para a gente analisar o horário de verão sob o ponto de vista econômico, eu converso agora com o coordenador do Laboratório de Eficiência Energética da PUC, Rio Grande do Sul, Odilon Duarte. Se você de casa tiver alguma pergunta, envie para a gente através das nossas redes sociais. Os contatos estão aí na sua tela. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, muito obrigado. Bom, a gente viu ali na reportagem que aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, é uma economia de cerca de 5%. Isso é muito, é pouco, está dentro do esperado? O que significa esse número? Bom, 5% é um número bastante, digamos assim, bastante otimista. É importante entender que a economia para as pessoas, diretamente para as pessoas, elas conseguem obter esse valor. Agora, nós temos um outro dado que é muito maior, né? Que é quanto nós deixamos de pagar pela geração, muitas vezes térmica, né? A gás natural ou a óleo combustível para alimentar esse horário de ponta. Ou seja, quando nós não temos o horário de verão, as pessoas, elas terminam não diluindo o seu consumo. Existe uma concentração e essa concentração é extremamente maléfica, porque eu tenho que atender naquele momento aquela energia que está sendo consumida. Então, é importante as pessoas entenderem que se nós não temos o horário de verão, ocorre uma concentração de consumo e essa concentração obriga, né? A ONS, a ANEL, a fazer um contratos emergenciais, muitas vezes, né? Para a compra de energia que é gerada através do quê? De gás natural, óleo combustível, termoelétricas, que tem um custo muito, muito maior do que a hidroeletricidade que nós utilizamos ou é eólica que nós utilizamos atualmente. Então, esse 5% que nós temos no Rio Grande do Sul e 0,5% que nós temos no país, que representa o consumo da cidade de Brasília por um ano, que não é pouco, né? Esse é um valor pequeno, que gira em torno de 160 milhões de reais do que as pessoas economizam. Mas a maior economia, realmente, é quanto nós evitamos a demanda coincidente, né? Que isso daria ao redor de 8 bilhões de reais um investimento. Nossa, bastante. E que esse 8 bilhões de reais entraria onde? Na nossa conta de eletricidade, ou seja, nós terminamos pagando a energia elétrica. Exatamente. A gente pode, então, dizer que, né? Porque o governo repensou aí por achar que não está alcançando a expectativa. A gente pode dizer, então, que o mínimo que a gente economize já é válido com o horário de verão? Com certeza, com certeza. Nós temos que pensar o seguinte, o horário de verão é utilizado há muito, muito tempo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, Canadá. Então, para vocês terem uma base, na Europa se utiliza de março até outubro o horário de verão. E nos Estados Unidos vai de março até novembro. Quer dizer, não são somente três meses como nós utilizamos aqui. Então, eles veem o potencial do horário de verão, nem tanto pela economia de energia, mas pela sensibilização das pessoas de como utilizar bem a energia, que essa energia impacta de forma negativa o ambiente, né? Sim. Que muitas pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade como nós temos. Então, nós temos que cuidar desse insumo, né? Que, em último caso, todo ele provém do quê? Dos recursos naturais. Então, cada vez que eu ligar uma lâmpada, as pessoas têm que entender o seguinte, estou prejudicando o meio ambiente. Então, se nós deixarmos de ligar essa lâmpada, aproveitando a luz natural, que ela é muito melhor para o ser humano, ótimo. Sim, já está valendo, né? Com certeza. E caso, né, para o próximo ano aí se pense, realmente finalize o horário de verão, se encerre, quais são as consequências, né? A gente teve apagões, né, em 2001, 2002, assim, esse tipo de coisa pode voltar a acontecer? Pode, pode voltar, sim. E em 2014 era para nós termos um apagão. Só nós não tivemos um apagão de energia elétrica porque o país, infelizmente, entrou numa recessão muito forte. Então, isso obrigou a admissão de pessoas, a produção industrial caiu, o comércio. Então, isso, infelizmente, reduziu o consumo de energia elétrica. Então, não pressionou, digamos, né, por maior demanda de energia, o que gera o apagão. Mas, é importante termos o horário de verão para termos esse debate, para sensibilizar as pessoas que, se nós não cuidarmos do nosso consumo, né, ele, além de majorar a nossa conta de energia, pode acontecer o pior. Ou seja, o racionamento, o apagão, ou seja, a falta de energia. E isso, realmente, ninguém quer. Sim, é bom, com certeza. Ok, Gilão, muito obrigada pela tua participação aqui no Pandorama. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. No próximo bloco, a gente vai ver os efeitos do horário de verão no nosso organismo. Você de casa, como é que se sente? Se quiser dividir com a gente, mande uma mensagem para as nossas redes sociais. E a gente continua falando sobre o horário de verão. Agora, a gente vai conversar com a repórter Dalva Bavaresco, que está na Rótula das Cuias, aqui na capital, e vai conversar com o pessoal por lá. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu estou aqui, próximo à Rótula das Cuias, como vocês podem ver, na Orla do Guaíba, onde, nesse horário, muita gente aproveita o fim do dia para fazer a sua atividade física. E a gente aproveita para repercutir um pouquinho dessa polêmica sobre o horário de verão, vantagens e desvantagens. A gente viu aí que o governo chegou a cogitar não fazer o horário de verão esse ano e pensou em fazer uma pesquisa de opinião. A gente vai fazer uma pequena enquete, refletindo um pouquinho das opiniões contrárias e favoráveis ao horário de verão. Estamos aqui com a Caroline. Caroline, você é a favor ou contra o horário de verão? E por que? Boa noite. Boa noite. Sou a favor do horário de verão, porque a gente chega do trabalho, né? Já cansada, mas louca para praticar um esporte, né? E como escurece cedo, eu fico meio receosa de sair e com o horário de verão, né? Eu tenho tranquilidade para vir para cá e ficar até mais tarde, né? Trazer criança, né? É até uma questão de segurança, então. Mais de segurança para mim. Eu gosto mais em função da segurança. Mas tem gente que não é não muito adepta desse horário. É o caso da Lourdes, que eu conversei antes. Lourdes, boa noite. Por que você não gosta muito do horário de verão? É porque eu acho que quando a gente, o relógio biológico, está acostumando, terminou. É muito rápido, né? E eu, por exemplo, demoro mais para me adaptar, né? Sente muito um cansaço no início dessa mudança? Sinto. Fica difícil de acordar. Para você, está bom aqui esse horário. Se estiver escurecendo um pouquinho e não faz mal, vem fazer exercício de boa na mesma. É isso aí, né? Tá certo. Muito obrigada, então, pelas opiniões. É isso aí. Vamos ver, então. Pode ainda vir pela frente uma pesquisa para avaliar a opinião dos brasileiros. Ver se a maioria aprova realmente o horário de verão, que já se tornou uma tradição, aí faz parte da nossa cultura. Ou se caso a economia realmente não valha mais muito a pena, é realmente o momento, então, de abrir mão dessa tradição. Fernanda, voltamos contigo. Ok, Dalva. Obrigada. E a divisão do ICMS entre os municípios do Rio Grande do Sul teve definidos os critérios para o ano que vem. Vejam um resumo de notícias dessa segunda-feira. As prefeituras gaúchas já podem calcular o valor dos repasses de ICMS em 2018. O índice de participação dos municípios, apurado pela Receita Estadual, está disponível no site da Secretaria da Fazenda. O IPM determina os percentuais para rateio de R$ 8,2 bilhões no próximo ano. O movimento LGBT organizou neste domingo um protesto no Parque da Redenção, em Porto Alegre, contra a sentença judicial que autorizou a chamada cura gay. Ela foi proferida como decisão liminar em Brasília. Os ativistas também se manifestaram contra o fechamento da mostra Queer Museu, no Santander Cultural. Aproximadamente mil pessoas de todo o país e do exterior degustaram neste fim de semana em Bento Gonçalves, na Serra, as 16 amostras mais representativas de vinhos brasileiros da Safra 2017. Além do Rio Grande do Sul, estiveram representados Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Como a seleção foi feita a partir de 327 amostras, ela foi considerada a mais significativa dos últimos quatro anos. A Câmara dos Deputados adiou novamente, por falta de quórum, a leitura da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Uma nova sessão foi marcada para esta terça-feira de manhã. E no Senado, o objetivo agora é tentar uma manobra dentro da reforma política para aumentar as verbas para o fundo de campanha. Quem comenta é a jornalista Vera Carpes, direto de Brasília. Sem conseguir aprovar na Câmara o fundo de R$ 3,6 bilhões de dinheiro público para campanhas eleitorais, o Senado quer agora aprovar a criação de um outro fundo e com valores ainda maiores. Uma das propostas, encabeçada pelo presidente do Senado, Eunice Oliveira, candidato ao governo do Ceará, prevê a utilização de emendas parlamentares para financiar as campanhas. Ou seja, o dinheiro destinado para obras regionais de infraestrutura nos estados e municípios e para gastos com saúde, poderá ser parcialmente revertido para o fundo eleitoral. Algo em torno de R$ 2,5 bilhões. A outra proposta do senador Ronaldo Caiado é utilizar os recursos atualmente destinados a emissoras de rádio e TV para exibição da propaganda eleitoral e formar um novo fundo, com valores estimados em R$ 1,5 bilhão. As duas propostas somam R$ 4 bilhões, um valor superior ao rejeitado na Câmara. Com os antigos patrocinadores na cadeia, os parlamentares querem manter suas campanhas pagas com o dinheiro do contribuinte. A matéria deve ser votada esta semana. E como a maioria dos senadores são candidatos ou apoiam candidatos, fique muito atento porque nesse ritmo de farinha pouca, meu pirão primeiro, eles não terão o menor constrangimento de retirar recursos até da saúde para bancar campanhas eleitorais. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. Depois do intervalo, entenda por que os agricultores não gostam do horário de verão. E ainda hoje, conheça as belezas naturais do Jardim Botânico de Lajeado, no Vale do Taquari. Nós já voltamos. Investir hoje para colher mais amanhã. É pensando nisso que a cada ano a agricultura aposta mais na qualidade das sementes. A reportagem da UPF TV de Passo Fundo foi conhecer um pouco mais sobre as vantagens das chamadas cultivares premium. Um insumo que pode até ser mais caro na arrancada, mas que promete mais qualidade e produtividade na lavoura. As chamadas sementes premium fazem parte de um programa da Fundação ProSementes, em conjunto com o Laboratório Unilab. Aqui, elas passam por testes mais rigorosos de vigor e germinação. E só podem ir para o campo se atenderem aos requisitos estabelecidos. Esta metodologia, ela traz a garantia de uma maior relação de uma semente vigorosa em laboratório com o resultado melhor a campo. E isso proporciona, portanto, ao setor sementeiro uma garantia de que a semente produzida no Rio Grande do Sul, ela tem um diferencial e, principalmente, a esses produtores que optam por fazer este teste, tem uma garantia de que suas sementes podem oferecer, então, uma comercialização mais apropriada. Vai proporcionar uma planta no campo com maior possibilidade de suplantar as adversidades. Um problema de estresse hídrico ou com estresse de frio, calor, baixa umidade de solo, alguma doença. Muitas vezes, as plantas vigorosas, elas conseguem suplantar esse problema. No campo, a diferença é grande, mesmo quando o clima não ajuda. Esse ano mesmo, no plantio de inverno, a gente teve uma condição não muito boa. E quem utilizou semente premium e de boa qualidade conseguiu estabelecer o campo. E ainda, sem contar, o potencial produtivo da lavoura que ele está estabelecendo já é maior da largada. Porque hoje existem diversos trabalhos comprovando que uma semente com vigor mais alto produz mais do que uma semente com vigor mais baixo. Por terem mais qualidade, esse tipo de semente acaba custando caro para o bolso dos agricultores. O que acaba sendo compensado no resultado final das lavouras. É um custo relativamente pequeno, em torno de R$ 5,00 a mais por hectare. Vai ser o custo dele. O que realmente é praticamente irrisório pelo benefício que está levando para o agricultor. E a gente segue falando de agricultura e aproveita para fazer um link com o horário de verão. Que, como já vimos, começa no dia 15 de outubro. É que para quem trabalha no campo, a mudança no relógio não é bem-vinda. Ao contrário da indústria e comércio que se beneficiam com a mudança, na agricultura a rotina imposta gera transtornos. A atividade no campo precisa seguir dois horários. O oficial e o da natureza. O agricultor, ele segue o que? Como ele diz, o horário do sol. Ele segue o ritmo dele dentro da propriedade para as atividades, tanto de cultivos como criações. Ele segue o mesmo ritmo. Até porque os animais e os cultivos não se moldam pelo horário de verão ou por horários praticados pelo homem. O que altera para o agricultor é a relação dele com os outros setores. O horário de ir no banco, de ir em um órgão público. Na CEASA, onde a rotina inicia às 5 da manhã, nas segundas-feiras, o novo horário também é incômodo. Mesmo nos demais dias da semana, quando a venda de hortifruti inicia às 1 da tarde, o horário de verão interfere. A atividade é muito árdua. Então, nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, o rendimento do produtor na lavoura é muito maior. Ali no meio do período, entre 10 da manhã e 4 da tarde, é um momento que, geralmente, os produtores usam para fazer a irrigação. É um momento que desgasta muito o trabalhador. Então, no momento que ele renderia mais, ele está indo embora. O secretário-geral da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, no Rio Grande do Sul, afirma que o horário de verão gera economia somente no meio urbano. Para quem vive e trabalha no campo, é um transtorno. Quem tem atividade que tem que ir para o comércio, por exemplo, ele tem que mudar a sua lida com os animais. Então, o animal também procura sombra no horário, no dia quente, no sol. Então, também dificulta. No período, no primeiro horário da manhã, o sol nasce, já é um horário que você já tem que sair para o comércio, então, você tem que adiantar isso para a lida. À tardinha, a mesma situação. Então, não tem nenhuma relação para o agricultor, se nós fizermos uma enquete aí de um a um, a gente vai ter certeza que todos, quase todos, a grande maioria vai querer preferir o horário normal, o horário do sol. Pois é, e não são só os agricultores, né? Como nós já mostramos hoje, muita gente sente os efeitos das mudanças, inclusive fisicamente. Agora, para a gente conversar sobre os efeitos do horário de verão no nosso organismo, eu converso com a pesquisadora psicóloga e pesquisadora do Laboratório de Cronobiologia e Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Alicia Carissimi, e com o doutorando em Psiquiatria, André Comirã. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Bom, é só uma horinha, né? Parece tão pouco, mas faz tanta diferença assim mesmo? Faz, pior que faz. A gente lida muito no laboratório com essa ideia de que a gente vive entre dois relógios, né? Existe uma coisa que a gente pode chamar de relógio biológico, que são aquela série de ritmos que a gente tem no nosso corpo e que são necessários e fundamentais para a manutenção da nossa fisiologia. E existe o relógio social, que é aquilo que a gente criou como sociedade e que, de certa maneira, é necessário para que a gente desempenhe as nossas atividades tanto laborais quanto de educação, enfim, as nossas atividades diárias. Mas a grande verdade é que, por não poder viver, às vezes, nosso relógio biológico e ter que viver um relógio social, a gente acaba incorrendo em alguns problemas de saúde. Como quais? Onde é que a gente sente mais esses efeitos aí quando chega o horário de verão? Um exemplo disso, assim, a gente pode pegar na questão não só do horário de verão, mas dos compromissos sociais como o turno de escola. Em um estudo que a gente realizou no laboratório, em colaboração com pesquisadores da Itália e da Espanha, a gente observou em uma cidade do interior do estado, no Vale do Taquari, então uma região mais rural, a gente pôde observar que aqueles, comparando o efeito do turno escolar, do horário de início de escola, nos parâmetros de sono, a gente viu que aqueles estudantes que estudavam pela manhã, né, em comparação com os estudantes do turno da tarde, esses estudantes já tinham mais de uma hora e meia de débito de sono durante a semana, comparado ao final de semana. Que é bem essa hora ali, né, que a gente acha que é pouquinho na hora de ajustar. Além disso, a gente observou algumas influências, como por exemplo, sobre o hormônio da melatonina. Então a gente já vê que quem tem que acordar mais cedo, pode ter uma influência nisso. Esse hormônio é responsável por quê no nosso corpo? Então, é um hormônio muito importante, responsável pela regulação dos nossos ritmos. E ele é só produzido quando a gente está no escuro. Ah, sim. E aqui no sul, a gente já tem um dia, né, que escurece, né, uma noite que chega mais tarde normalmente, né? A gente está acostumado aqui, por exemplo, em horário de verão, oito horas, às vezes da noite ainda é dia claro, né? Isso é bom socialmente, mas então o corpo sente. Sim. Até seria interessante a gente se expor mais à luz solar durante o dia. Isso é uma variável bastante interessante e promotora de saúde, né? A gente se expor à luz solar durante o dia. Então, só que o grande problema é que quando a gente chega para as situações, por exemplo, no horário de verão, tem algumas pessoas que elas, por mais que elas possam se expor mais à luz solar durante o dia, elas, de qualquer forma, elas têm uma fisiologia, elas têm uma biologia que é mais adaptada para horários mais tarde. Sim. E não o horário social, aquele horário do relógio, né? É uma biologia que é mais tarde, são aquelas pessoas que a gente chama de pessoas vespertinas. Então, por mais que ela possa se expor mais à luz solar durante o dia e fazer mais as atividades durante o dia, ela ainda vai dormir mais tarde. Ela ainda vai ter a sua biologia mais tarde. Só que, de qualquer forma, ela tem que acordar mais cedo. Uma hora mais cedo do que antes ela tinha que acordar. Infelizmente, é isso que acontece. E é por isso que tem essas diferenças tão grandes que a gente vê da adaptação individual das pessoas ao horário de verão. E quanto tempo, mais ou menos, a gente leva para se adaptar? Mesmo quem não tenha, não sinta tanto essa diferença, mas a gente leva um tempinho, né? Quanto tempo dura aí para essa adaptação? Isso depende, como o André falou, da fisiologia, né? Tem essas pessoas que são mais vespertinas, elas demoram mais para se adaptar. Em torno de três semanas, a gente pode pensar. Quem é matutino já consegue se adaptar melhor, né? Então, são aquelas pessoas que têm a preferência de acordar mais cedo e dormir mais cedo, né? Então, o relógio interno delas é dessa forma. Sim. De qualquer forma, é importante salientar que existe um estudo brasileiro feito em comunidades do sudeste e do sul do Brasil e que mostra que, independentemente de qual é a tua inclinação, a gente chama de cronotipo, né? Ser vespertino, matutino ou intermediário, independentemente desta adaptação fisiológica, tu pode ter prejuízo. 45% de mais de 12 mil pessoas tinham algum desconforto na passagem, nessa transição para o horário de verão. Claro, ela era mais pronunciada em pessoas vespertinas. Mas todo mundo sente. Todo mundo sente. E como a gente pode aí se adaptar mais rápido, né? O que a gente pode mudar na nossa rotina nos primeiros dias para a gente entrar nesse ritmo novo, no horário novo, sem sofrer tanto? Tem uma coisa que é relevante. Antes da gente entrar, talvez, nas medidas para minimizar isso, uma coisa que é importante frisar é que aquele que é vespertino jamais deixará de ser vespertino. E aquele que é matutino jamais deixará de ser matutino. Então, não existe um grande remédio milagroso ou uma cura para uma coisa que a pessoa é. Isso é o que ela é. Então, claro, a gente pode... Tem algumas estratégias que podem minimizar o sofrimento dessa pessoa, mas, de qualquer forma, o sofrimento vai acabar existindo. Ok. Então, André, Alícia, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama. Obrigada. Obrigado. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre começou hoje a discussão do projeto de lei do Executivo que altera a legislação do IPTU da capital. Durante a tarde, vereadores se revezavam na tribuna defendendo ou criticando a proposta do Executivo. O debate vai prosseguir na quarta-feira quando o projeto poderá ser votado em plenário. Confira na reportagem o que pode mudar. A proposta prevê a correção do valor estimado dos imóveis para o cálculo do imposto. Esta revisão não é feita desde 1991. De lá para cá, muitos imóveis que pagam baixo IPTU se valorizaram, enquanto outros que pagam muito se desvalorizaram. O projeto também define a progressividade na cobrança do tributo. Atualmente, existe uma única alíquota de 0,85%. Pela proposta, serão criadas cinco faixas que vão de 0,4% a 0,8%. Se tem uma ideia, existem imóveis na Lomba do Pinheiro de valor de 70, em média, 70 mil reais que pagam o mesmo IPTU do que apartamentos de um milhão e meio. Então, na realidade, são quase três décadas e a gente tem que corrigir essas distorções. A oposição apoia a progressividade do IPTU, mas quer alíquotas maiores para os imóveis mais caros. E aponta que, na forma como o projeto foi enviado, pode acontecer justamente o contrário do que a prefeitura alega. Os mais ricos podem acabar pagando menos e os mais pobres pagando mais. Os trabalhadores e a classe média são extremamente sobretaxados pelo estudo que nós fizemos inicial. Nós achamos que é uma votação muito assodada, autoritária, rápida, que deveria ter tempo de discussão com a cidade. Vereadores independentes e até mesmo da base aliada do prefeito Nelson Marquesan Júnior se manifestaram contra o que qualificaram como um aumento de impostos. A proposta também mobilizou segmentos sociais tão distintos quanto os proprietários de hotéis e o movimento dos trabalhadores sem teto. A preocupação é que o projeto embute um aumento real na hotelaria de 80% a 140%. Muitos hotéis não vão ter como pagar e vão terminar fechando e desempregando. Que a cidade tenha uma política com IPTU progressivo para que force os proprietários a darem função social para a terra. Para este arquiteto, a correção da planta de valores do IPTU deveria ser feita anualmente. Faz muito tempo já que não se tem essa atualização, então, claro, isso gera uma crise nesse momento. A prefeitura tem duas fontes principais de arrecadação, que é o ISSQN e o IPTU. O ISSQN sobre as atividades e o IPTU sobre a propriedade. E é esse recurso que financia todas as atividades do município. Então, a gente exigir do município uma série de serviços de qualidade tem a contrapartida da cobrança de impostos. Mesmo assim, o urbanista ressalta que a prefeitura deveria discutir mais a proposta com a sociedade. E uma quadrilha especializada no roubo de carros em Porto Alegre foi o alvo de uma grande operação da Polícia Civil nessa segunda-feira. Confira os detalhes em mais um resumo de notícias do dia. 120 policiais civis participaram de uma ação de combate ao roubo de veículos na capital. Foram cumpridas 31 ordens judiciais entre mandados de busca e apreensão e de prisão. 14 pessoas foram detidas. Os agentes também apreenderam armas, munições, drogas e veículos dos suspeitos. A justiça decretou hoje a prisão preventiva do homem de 62 anos preso em flagrante após abusar de uma menina de 5 anos num supermercado da zona norte da capital. O pedófilo está no presídio central. A Assembleia Legislativa e a Federação anunciaram nesta segunda-feira os vencedores da 23ª edição do prêmio Líderes e Vencedores. Os prêmios serão entregues no dia 3 de outubro no Teatro Dante Barone do Parlamento Gaúcho. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado e as belezas naturais do Jardim Botânico de Lajeado no Vale do Taquari. Até daqui a pouco. Estamos de volta, mais uma semana começando e vamos ver como está a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Como mostra o nosso mapa, será mais um dia de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em quase todo o Estado. E essa chuva deve acontecer na parte da tarde. Tempo firme somente na região nordeste e em parte da divisa com Santa Catarina. Já as temperaturas ficam estáveis. Em Bagé, os termômetros ficam entre 15 e 22 graus. Em Porto Alegre, entre 19 e 29. E em Caxias do Sul, entre 17 e 25 graus. E nós voltamos a conversar ao vivo com a repórter Dalva Bavaresco que agora fala sobre a expectativa dos porto-alegrenses com a primavera que começou na última semana. É contigo, Dalva. Oi, Fernanda. Expectativa, claro, é de mais calor. E é isso mesmo que os meteorologistas estão prevendo. Essa estação de transição para o verão deve ter temperaturas mais altas que as do ano passado. A gente, na verdade, já não teve muito frio durante o inverno. E agora é que ele não dá as caras mesmo. Só deve esperar um pouquinho quando chove ou amanhecer, porque nessa época do ano, como a gente sabe, a amplitude térmica também é muito grande e faz um friozinho ao amanhecer e depois esquenta bastante no fim do dia. Temperatura ideal também, esse meio termo aí, para quem quer fazer exercício físico. A gente já viu algumas pessoas passando, fazendo a sua caminhada aqui na Orla do Guaíba, onde a gente se encontra no momento. Temperatura na casa dos 23 graus. Já no que diz respeito às chuvas, aí a notícia não é muito boa. Infelizmente, a previsão é de chuva acima da média agora no mês de outubro e em novembro e dezembro aí acontece o contrário. Pode até faltar chuvas, chuva em algumas regiões e tem previsão de algumas estiagens localizadas. Mas primavera já está começando com força. Muita gente aproveita as temperaturas agradáveis para fazer atividade física no fim do dia. A gente aproveita para curtir o que tem de bom, né, Fernanda? É isso por hoje. Voltamos contigo. Boa noite. Ok, Dalva. Muito obrigada. Boa noite. Médicos e hospitais gaúchos foram homenageados hoje pela contribuição para o desenvolvimento dos transplantes de órgãos no Estado. A cerimônia no Palácio Piratini comemorou o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que acontece em 27 de setembro. O objetivo é incentivar o ato de solidariedade individual, que pode salvar muitas vidas. Conforme a Central de Regulação, 211 transplantes foram registrados este ano no Rio Grande do Sul, que é o terceiro Estado com o maior número de doadores de órgãos no país. E atenção! O Centro Obstétrico e a Unidade de Internação Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre ficarão fechados em outubro. A medida acontece para a limpeza dos dutos do ar-condicionado. Por isso, a instituição solicita às gestantes que, neste período, procurem outras maternidades da capital. E uma boa notícia ainda na área da saúde deve aliviar um dilema antigo da Santa Casa de Porto Alegre, a superlotação na emergência. É que foi anunciada hoje a construção de um novo prédio para ampliar a capacidade da emergência do SUS na instituição. A previsão é de que as obras já comecem no próximo ano. São duas frentes de investimento. A primeira prevê a reforma e a modernização do Complexo Hospitalar Santa Casa, com 150 milhões de reais que a instituição vai receber da União, através da Bancada Federal Gaúcha. Este recurso virá para a reforma, não só de áreas do Santa Clara, mas muito prevalentemente nas áreas do Santa Clara, que é o hospital mais antigo do Complexo, mas também para todas as áreas de SUS, todo o Complexo. Todas as unidades dos sete hospitais do Complexo que atendem pacientes do SUS serão beneficiadas com a reforma de área física vindos desses 150 milhões. Outros 80 milhões de reais que serão arrecadados com doações e empréstimos vão ser destinados à construção de um prédio que vai abrigar a nova emergência do SUS. Com ele, o número de leitos de observação vai saltar de 12 para 30. E ainda vão ser criados 140 novos leitos de internação. O Hospital Santa Clara não conseguiria fazer a sua reforma na integralidade se ele não tivesse um prédio anexo a ele que pudesse dar condições de fazer a adequação das suas estruturas atuais, como, por exemplo, uma nova emergência, uma nova unidade de internação obstétrica, uma nova diálise com 72 máquinas de hemodiálise para pacientes, a gente está ampliando esse atendimento, unidades de internação e um grande ambulatório. A meta também é transformar o Santa Clara em um hospital amigo do idoso. A população brasileira, daqui 10, 20 anos, 30% dela vai ser idosa. E esta população é que mais necessita internação hospitalar. Então, há necessidade de um hospital que dê atenção ao idoso. Mas não só uma atenção de um atendimento, de um consultório do idoso, mas todo o hospital voltado ao atendimento desse idoso. Desde prever espaço para acompanhante do idoso, a mobilidade do idoso. O novo prédio deve ter quase 28 mil metros quadrados. E vai ser construído nesse espaço que fica entre a Praça Argentina e o local que hoje abriga a emergência. A previsão é de que as obras comecem no segundo semestre do ano que vem. E devem durar cerca de cinco anos até serem concluídas. E enquanto a Santa Casa aumenta a capacidade de atendimento, tem hospital correndo risco de fechar. É o caso do Hospital São Gabriel Arcanjo de Cruzeiro do Sul. Com um déficit mensal de cerca de 30 mil reais, a instituição acumula dívidas que comprometem os serviços básicos. O Ministério Público foi acionado e informa que para manter o local em funcionamento, é preciso de mais verbas. Veja na reportagem da TV Univates de Lajeado. O Hospital São Gabriel Arcanjo sobrevive hoje com o dinheiro do município, verba federal e consultas particulares. Segundo o presidente da entidade, são necessários cerca de 145 mil reais por mês para manter o hospital. Hoje, o déficit mensal é de cerca de 30 mil reais. E aí a gente tem via federal e particular 40 mil. Deveríamos estar recebendo 105 mil da Prefeitura, de outros órgãos, para suprir as necessidades. A gente apresentou várias propostas. Uma proposta de aumentar esses valores. O município alega que não tem, que a situação financeira está difícil. Outra proposta seria fechamento do hospital, que seria ruim para a população. E veio uma terceira via que a gente propôs, que a gente passa uma procuração para um administrador, que a administração vai indicar, passa uma procuração para ele ter poderes, e a administração, então, se achar que tem como reduzir custos, coisa assim. Inclusive, a administração propôs fazer uma auditoria. São 76 anos do São Gabriel Arcanjo na cidade. Entidade fundamental que ajuda a manter a saúde dos cerca de 12 mil habitantes. Então, o hospital, por exemplo, que supra as necessidades, as pessoas quando estão no fim da vida. E aí, se nós tivermos que levar essas pessoas, nosso município, para outros hospitais, que hoje já estão saturados, que nem no Brasil inteiro, isso vai ficar ruim. Outras medidas devem ser tomadas nos próximos dias pela diretoria do hospital. Então, a gente está pensando em abrir uma conta-poupança em alguns bancos, e vamos divulgar isso publicamente, e que cada cidadão possa contribuir espontaneamente o valor que quiser, para nós poder fazer algumas reformas, alguma coisa que é mais urgente no hospital. Pesquisas já confirmaram que a natureza realmente pode ter um grande impacto sobre o bem-estar físico e emocional das pessoas. Você já pensou em reservar um dia ou um final de semana para esquecer da rotina agitada e curtir com a família em um espaço ecológico? A reportagem da UPF TV nos leva agora para conhecer o Jardim Botânico de Lajeado, no Vale do Taquari, um lugar onde se ouve, vê e respira a natureza. Um lugar para quem quer se desligar do mundo. Muito verde, plantas exóticas, flores e animais raros. A gente até poderia estar falando de um lugar de difícil acesso em meio aos confins do Estado. Mas não, esse cantinho fica pertinho da área urbana do município de Lajeado, na região central do Rio Grande do Sul. O Jardim Botânico da cidade é considerado um dos mais bonitos do Estado e fica a cerca de um quilômetro do centro. A primeira coisa, quando a pessoa entra, ela vai olhar para os lados, elas vão ver algumas árvores e essas árvores, então, são das nossas coleções botânicas. Então, o que é isso? São árvores que a gente tem todas identificadas, o nome, e a gente acompanha. Então, a data de florescimento delas, a época em que elas frutificam. Então, a gente usa, inclusive, elas para coletar semente para a produção de mudas do horto florestal. Aqui são 26 hectares de área verde com espécies exóticas de plantas, belas paisagens e trilhas na mata. E por falar em trilhas, essa turminha da Escola Municipal Carlos Gomes, da cidade Marques de Souza, vizinha de Lajeado, está animada para conhecer e respirar o ar puro da trilha, que tem 500 espécies de árvores já catalogadas. E você, bora se aventurar também? A trilha da cascata tem placas como esta por toda a extensão. Assim, os visitantes sabem qual espécie estão tendo contato. A maioria das espécies daqui só crescem em ambientes sem poluição. Ah, e os fungos não pensem que prejudicam as árvores. Eles não causam mal nenhum. A melhor parte da visita guiada fica por conta dessa cascata. O barulho da água se mistura com o som dos pássaros. Aí não tem como ficar sem apreciar essa beleza natural. Eu gostei mais de ver a cascata. Eu gostei mais de ver as pegadas do tatu, a cascata e todas as árvores. O esquilo e também gostei mais de ver as pegadas do tatu. De volta para a área central do jardim, outro atrativo é o horto florestal. Ele é destinado ao cultivo de plantas nativas e exóticas que são usadas para o reflorestamento e o comércio. Aqui a gente tem duas espécies de goiaba. Uma que é a goiaba nativa, mais conhecida como araçá, que é essa daqui. Esse aqui é o araçá vermelho. E essa aqui é uma espécie de goiaba, que é a goiaba conhecida comercialmente, que a gente compra no mercado, a goiaba vermelha. E ela é exótica, ela é originária do México. Outro caminho todo especial é esse orquidário. São quase 40 espécies de orquídeas, além de 10 tipos de cactos e 10 de bromélias. As orquídeas foram recuperadas de outros lugares e agora voltam a florir. Essa é uma maxilária. As orquídeas, a grande maioria fica fixada em troncos de árvores. Muita gente olhando isso acha que ela está tirando nutriente da árvore por estar ali grudada. Mas, na verdade, não. Ela só usa os troncos para se fixar, para ficar em uma posição que tem umidade adequada e iluminação adequada para ela. Além das escolas, muita gente vem visitar o jardim para se desligar do mundo lá fora. E não tem jeito. Quem vem para cá tem a impressão de não ver o tempo passar. E, na sequência, você fica com o TVE Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E, na sequência, você fica com o TVE Esportes. E, na sequência, você fica com o TVE Esportes.